Eu gostaria de vos falar sobre o contexto atual das ciências e das ciências sociais, eu sou um sociólogo, neste tempo de pandemia e que esperamos, sem grande esperança, que seja também daqui a algum tempo, um tempo pós-pandemia. E sobre isso há dois sub-temas que eu gostaria de referir. O primeiro é um tema da área da sociologia da ciência, eu tenho escrito bastante sobre a teoria e a sociologia da ciência, outros conhecem o discurso sobre a ciência, depois o conhecimento prudente para uma vida decente e outros em que tenho vindo a trabalhar sobre a questão da ciência como fenómeno social no nosso tempo. Bem, o que há interessante no que respeita à pandemia é que a percepção social da ciência, em geral, alterou-se, digamos assim, com a pandemia. Basta olhar para os noticiários que no nosso, até antes, até à pandemia, praticamente os únicos cientistas, digamos, que vinham aos nossos noticiários eram os economistas, normalmente, para anunciar as oscilações do mercado, etc. De repente vem a pandemia e nós vamos ter nos judiciários de muitos países, virologistas, epidemiologistas, infecciologistas, a falar quase diariamente, é o caso de Portugal, mas também nos outros países, não em alguns outros países, não em todos, de maneira nenhuma, já vou dizer a outra situação. Mas na maioria dos países nós vimos que a ciência assumiu uma presença, um certo tipo de ciência, estas ciências da vida aplicadas e diretamente válidas e importantes para a pandemia, passaram a ocupar muito da atenção pública. Isto foi um lado da moeda, não é? O outro lado foram os países que não acreditaram na ciência e que o Brasil é um exemplo desse, os Estados Unidos também foi um exemplo, em que houve conflitos inclusivamente, alguns que duraram algum tempo, depois desapareceram, entre a comunidade política e a comunidade científica, não? Não desmantiveram-se. Ainda hoje no Brasil a situação é muito tensa entre o Governo Federal e a boa parte da comunidade científica brasileira. Portanto, aqueles que deram mais atenção à comunidade científica e procuraram seguir a comunidade científica, um dos países que se distinguiu mais por isso foi o Uruguai, que independentemente da orientação política do Governo, deu muita atenção à comunidade científica e procurou uma grande coesão, sobretudo estes países, que são a grande maioria dos países, em que olharam para o papel dos peritos do fundo, do conhecimento especializado num tempo excepcional, várias coisas surgiram e que são muito interessantes do ponto de vista da sociologia da ciência. A primeira é que a visibilidade vai de par com a distorção, isto é, os cidadãos que recebem e querem as mensagens científicas estão à espera da verdade. A gente sabe, quem trabalha na ciência sabe que na ciência não há verdade, há busca da verdade. E a ciência é um debate contínuo e permanente da busca da verdade que sabemos que não se alcança. E, portanto, os cientistas também se enganam, e sobretudo nesta área, em que eles sabiam muito pouco, em geral, sobre a pandemia. A gente às vezes fala muito das atitudes anti-ciência do Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, mas a primeira pessoa que disse que o coronavírus era talvez uma gripe, não seria uma coisa muito grande, foi Anthony Fauci, o grande infecciologista dos Estados Unidos, e hoje uma pessoa dominante no combate. Na altura não se sabia muito bem qual seria o impacto desta pandemia, não se sabe. Portanto, eu penso que houve distorção e provê-se também uma certa frustração, por exemplo, quando veem que os cientistas podem estar em desacordo, o que é, obviamente, para quem trabalha na ciência sabe que isso é o pão nosso de cada dia. No entanto, quer-se praticamente do cientista aquela verdade incontrovertida. O que nós devemos procurar na ciência é informação fiável, que não seja fake news. Agora, se é verdade absoluta, não, até porque sabemos, no caso, tivemos alguns casos notáveis de divergências na ciência, por exemplo, ocidental e a chinesa, é que enquanto a chinesa dizia que a máscara era absolutamente essencial, os cientistas europeus e norte-americanos achavam que a máscara não era. Até podiam, alguns chegaram a dizer que a máscara podia ser prejudicial. E não era por razões políticas, é porque não havia evidência científica, digamos assim, nesse sentido. Portanto, eu acho que é muito importante nós termos em conta que a ciência assumiu uma visibilidade que pode distorcê-la da ideia da humildade, do debate contínuo. E a população tem que também ser educada para uma ciência que erra, uma ciência que está em construção e uma ciência que provavelmente nunca nos dará e não pode dar nunca a verdade absoluta. Isto foi mais grave nos países do norte que nos países do sul, onde a ciência, de qualquer maneira, não tem uma presença pública tão forte. Um outro aspecto é que a questão da ciência não foi toda a ciência, não é? Nós sabemos que a ciência fundamental é absolutamente importante, passou-se muito à ciência, digamos, aplicada e houve um certo… nunca surgiram, por exemplo, nas instituições portuguesas de pesquisa, tantas propostas de projetos sobre pandemias, etc., de investigadores das várias áreas científicas que não têm propriamente um currículo naquela área, mas ficaram muito curiosos e também se viu que haveria, obviamente, financiamento para estudar esta área. Portanto, isto pode criar alguma distorção entre a ciência fundamental e a chamada ciência de inovação ou ciência aplicada. O caso, obviamente, mais… talvez mais significativo que pode ter importância no futuro é o caso da ciência das vacinas, não é? Porque aqui vamos ter um impacto que é o impacto desta ciência aplicada, que é uma ciência que tem uma vocação do tal saber universal, que nós sabemos que nunca é, e que nunca é pleno, obviamente, porque não há comunicação científica universal, sobretudo desde que começámos a ter patentes na vida, desde os anos 90, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos aceitou patentear organismos vivos, há hoje também um segredo industrial à volta de descobertas científicas, e isso, em meu entender, vai ter um impacto muito grande nas vacinas, porque é muito difícil, há um movimento público no sentido de que a vacina seja um bem público universal e, portanto, haja um licenciamento de patentes, mas até agora isso não foi possível na Organização Mundial de Comércio. Eu penso que isso pode vir a distorcer bastante a uma situação quase distópica, digamos, é que se alguns países certificarem certas vacinas e outros certificarem umas vacinas diferentes, e se houver um certificado de vacinas para viajar no mundo, o certificado de vacina vai passar a ter a força de um passaporte, isto é, se eu estiver vacinado com a vacina que é acreditada pelo país onde chego, deixam-me entrar, se eu estiver vacinado por uma vacina que não está acreditada, provavelmente não me deixam entrar. É um tema novo de controle de fronteiras que se pode vir a pôr no futuro, se se confirmar a hipótese que eu avanço num livro que escrevi recentemente, o futuro começa agora, da pandemia à utopia, que está publicado em Portugal pelas edições 70 e no Brasil está publicado pela Boitempo. Agora mesmo com, aliás, com o prefácio do professor Naumar Almeida Filho, que é um muito conhecido epidemiologista brasileiro e que foi reitor da Universidade Federal da Bahia. Ora bem, esta questão, portanto, é uma questão que, se nós formos entrar num período de pandemia intermitente, isto vai condicionar muito o trabalho científico e eu penso que isto é muito importante que a gente tenha em mente. Um outro que eu tenho que, obviamente, falar muito brevemente, dado o tempo que não vos quero tomar, é a relação entre a ciência e outros saberes. Muitos de nós temos vindo a trabalhar na área de que a ciência, ciência moderna, que nós chamamos de ciência moderna, deve entrar em diálogo com outros saberes, com outros saberes que são válidos, saberes populares, saberes espirituais, saberes indígenas, saberes de todo tipo. Como eu costumo dizer, se eu quiser ir à Lua, eu necessito de conhecimento científico, se eu quiser conhecer a biodiversidade da Amazónia, eu preciso de conhecimento indígena. Portanto, para diferentes objetivos, diferentes formas de conhecimento. Chamamos a isso a ecologia de saberes. Eu mesmo tenho apresentado uma proposta que designa por epistemologias do solo, que enfim está publicada com vários livros sobre este tema e que mostra a necessidade desse diálogo da ciência. Bem, esse diálogo da ciência com outros saberes ficou invisibilizado, de alguma maneira, porque parece que agora só a ciência é que resolve. Nós temos a ideia sempre, nos nossos debates, que a ciência é muito boa, a ciência moderna, sobretudo aplicada à saúde pública, ela é muito boa para as condições agudas, mas para as condições crónicas há muitas outras ciências, as ciências chinesas, as ciências indianas, as ciências tradicionais, indígenas, camponesas, herbais, há muitas outras formas de conhecimento tradicional e de medicina tradicional que são úteis. Bem, o que eu observei, e eu tenho um capítulo dedicado no livro à ciência e aos outros saberes durante a pandemia, foi que, por exemplo, os povos indígenas da Colômbia até chegaram a publicar um pequeno panfleto sobre a sua medicina tradicional. Porquê? Porque a ciência, o conhecimento tradicional, não produz vacinas, obviamente, não é? Mas produz imunidade. Há muitos produtos naturais das medicinas tradicionais que aumentam a imunidade do corpo e em África, isto é fundamental, nas comunidades pobres e empobrecidas, sobretudo rurais, camponesas ou indígenas ou quilombolas, da América Latina também são muito importantes. E há um debate na Organização Mundial de Saúde, neste momento, acerca do estatuto desses saberes junto da ciência. Como é que eles se certificam? É um tema fascinante. A meu entender, nós temos, aliás, no Brasil, está neste momento a trabalhar comigo nos CERS, como meu pós-doutorando, o professor Charbel Arnino, que é um técnico, um grande especialista da chamada etnociência, da etnobiologia, com o trabalho que faz com comunidades pescadoras do nordeste da Bahia. Portanto, este é um tema que eu gostaria de dedicar o meu tempo, mas há um outro tema, um sob-tema, que é esse o mais próximo do meu trabalho, que é o papel das ciências sociais. Porque é evidente aquela parte que me toca mais e que um dos gurus das tecnologias de informação da 4ª Revolução Industrial, que é o professor Negroponte de Harvard, que recentemente perguntado por Belo País, quando lhe perguntaram o que é que era mais importante estudar nesta transição tecnológica da inteligência artificial, ele dizia, bem, são as ciências sociais o mais importante. E eu compreendo porquê é que ele diz isto. E compreendo porquê? Porque nós vamos entrar num período de grande incerteza, vejam, que a pandemia ocorre numa situação que é contrastante em termos de imagens. Por um lado ela mostra uma fragilidade humana enorme perante um inimigo do qual nós não nos sabemos defender, por isso para mim ele nem é sequer o inimigo, escrevi um livrito chamado A Cruel Pedagogia do Vírus, para mostrar que ele é um pedagogo, é a natureza que nos está a dizer que nós não podemos continuar com este modelo de desenvolvimento, mas a verdade é que não nos sabemos defender dele. Esta fragilidade humana ocorre de par com outra imagem completamente oposta, a da força da tecnologia, a quarta revolução industrial, a inteligência artificial, a robótica, a internet entre coisas, a impressão a três dimensões. Quer dizer, são coisas altamente sofisticadas de grande odomínio da natureza. E ao mesmo tempo a grande fragilidade que temos que fugir do vírus que não temos outro meio até pelo menos termos a vacina e sabemos que não vai ser fácil, como sabemos. Portanto, estes tempos de incerteza, para serem tratados democraticamente, e não pela violência, e não pelo conflito, e não pelo ódio, como infelizmente em algumas sociedades está a acontecer, eu tenho que dizer, o caso do Brasil é um caso praticamente exemplar hoje no mundo, com muita pena minha, obviamente, tem que ser através de um debate sobre o sentido das suas sociedades. Para onde é que vamos? Como é que vamos? Podemos, democraticamente, podemos continuar a conversar, podemos continuar a viver, que tipo de vida vamos ter? Será que o nosso computador vai continuar a durar dois anos ou um ano? O nosso celular ou telemóvel, como dizemos em Portugal, durar dois, três anos ou pode durar vinte ou trinta? Porquê que os carros duram tão pouco e não tanto? Nós chamamos a isto a obsolescência planificada do consumo. Por isso é que há moda, outono, inverno e verão, primavera, verão. É a obsolescência planeada do consumo que tem uma sobrecarga sobre a natureza enorme. Portanto, eu prevejo neste livro que publiquei três cenários para este período de pandemia intermitente em que a gente vai estar. Nós não nos vamos ver livres desta pandemia. Já se fala de um novo vírus do tipo coronavírus, uma Sars-CoV-3, as mutações, que serão tanto maiores quanto mais tarde vier a vacinação, e ela está a tardar exatamente devido à questão das patentes, como sabemos, e também há uma certa impossibilidade de talvez produzir para toda a humanidade as vacinas, mas sem as patentes seria muito mais fácil e muito mais rápido. Basta termos, olharmos para o Brasil com a capacidade que tem, quer no Instituto Butantan, quer na Fundação Fiocruz. Portanto, em face disso, eu vejo três cenários, que são três cenários para as ciências sociais. E digo em cinco minutos, ou nem menos, digo exatamente quais são. Um é o negacionismo, que começou a ser muito prevalente nos Estados Unidos, no Reino Unido, e que infelizmente continua hoje a ser a política oficial do Estado brasileiro a nível federal. É negar que isto é realmente um acontecimento extraordinário e que vai mudar a vida das pessoas, vai mudar a nossa economia, vai mudar a nossa maneira de consumir, porque ele não vai, obviamente, desaparecer completamente, vai estar connosco. E, portanto, eu penso que este negacionismo vai nos obrigar a estudar o que é que o Estado, como é que o Estado vai responder perante o abandono, perante a morte. Nós podemos chegar, em alguns países, o caso do Brasil pode chegar a 500 mil mortes, 5% da população. Quer dizer, é dar o anismo social? É eliminar, de repente, 500 mil pobres, negros, etc? Ou o que é? Há problemas das ciências sociais que nos inquietam muito se houver uma hipótese de dar o anismo social, que foi teorizada no passado, não é? Foi ciência na altura, hoje é ideologia, mas na altura era ciência a sério, não é? No princípio dos anos 30, e foi aí que bebeu, aliás, Hitler, muito dessa, e essa ciência não era produzida na Alemanha, era produzida nos Estados Unidos, como sabemos. O segundo cenário é o cenário que eu chamo Gato Pardo, por um romance de um grande romancista italiano, Dylan Pedusa, que escreveu um romance intitulado Gato Pardo, e hoje fala-se do Gato Pardo quando, queremos dizer, tem que fazer algumas mudanças para que nada mude, essencialmente. Quer dizer, muitos países estão a preparar-se para fazer algumas mudanças na vida das pessoas, fortalecer o sistema nacional de saúde, mas não vai mudar o sistema de consumo, o sistema de transporte, a economia fóssil, nada mais vai mudar. Eu penso que isto também vai nos obrigar nas ciências sociais a estudar com muita atenção qual vai ser a crise que vai resultar de não se resolver e de não haver realmente nenhuma grande esperança de resolver, se alterarmos o padrão das nossas relações com a natureza. Agora, há um terceiro cenário, que é aquele para o qual, em meu entender, esta pandemia aponta. O vírus nos ensina, de alguma maneira. É que não podemos continuar a explorar a natureza como a temos explorado até agora. Não podemos continuar a fazer queimadas na Amazónia, destruir as bosques e as florestas, contaminar os rios, mineração a céu aberto. Isto tem que terminar. A União Europeia fala de uma transição energética. Ela tem que ser muito mais agressiva do que aquilo que está a ser planeado na União Europeia. O Acordo de Paris é, obviamente, muito frágil, mas pelo menos é um acordo do qual podemos começar a pensar numa transição. Portanto, o terceiro cenário é um modelo civilizatório outro, com outros modelos de consumo. Por exemplo, outra relação cidade-campo. Nós vivemos desde o século XVII com aquela ideia de que a cidade é progresso e o mundo rural é atraso. No entanto, Boccaccio, quando quis escrever o Decameron, teve que fugir da peste na Idade Medina em Florença, porque se ficasse em Florença, morria, como morreram os seus pais. Eu, há um ano, que estou na minha aldeia. Aqui em Quintela há 14 pessoas. Eu vim para a aldeia exatamente para me proteger. Então, se o campo nos protege, será que o campo é um atraso de vida? Não devia o campo ser tão bem equipado com tecnologias como a cidade? E a cidade adquirir algumas dimensões de campo, ter mais espaços verdes, ter hortas urbanas, ter outro tipo de habitação, que não devidíssemos a cidade, entre zonas de trabalho e zonas para dormir, que obrigam a grandes transportes urbanos. Tudo isto vai ter que ser pensado. E os nossos bens públicos? A água não é um bem público. Não deve ser um bem público sempre. As vacinas não deviam ser um bem público. A saúde não deve ser um bem público. Nós estamos com uma nova discussão no horizonte, e eu penso que os cientistas sociais e as humanidades em geral, eu diria. Estamos preparados, interessados, em participar num debate, qualquer de que sejam estes cenários, embora advertendo que só o terceiro cenário nos pode dar alguma esperança a prazo. Claro que pode parecer utópico, e com isto concluo, mas não é utópico, como dizia Sartre, todas as ideias antes de serem realizadas são utópicas. Não é utópico. O que tem que haver é uma período de transição. Se um país, por exemplo, como a Colômbia ou o Brasil ou outro país, depender do petróleo ou da indústria do agronegócio para a sua exportação, não pode acabar com o agronegócio ou com o petróleo de um dia para o outro. Nada disso. Temos que pensar numa transição. E é esses estudos da transição que os políticos normalmente não têm, os cientistas têm a obrigação de o ter, porque os políticos normalmente estão interessados pelo próximo ciclo eleitoral, que é daqui a dois anos, que é daqui a quatro anos, e estas coisas não se resolvem em tão pouco tempo. Portanto, eu penso que neste contexto as ciências em geral estão chamadas a dar um contributo muito importante, devem trazer os outros saberes à visibilidade e a sua diversidade, e não só aquela ciência que tem impacto imediato, porque não há ciência aplicada sem ciência fundamental, e as ciências sociais e humanas. Penso que o contexto é esse e agradeço-vos o convite para estar no vosso canal. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.